Primeiro sangue. Olha aí. Double kill. O que você colocou aqui? Ué, velho. Será que eu tô com a minha calconta aqui, velho? É que é mesmo. Aí, tropa. Qual foi? Calma aí que bugou, tropa. Calma aí. Mano, que sincronica. Que sincronica. Calma aí, tropinha. Calma aí que eu tô abrindo o chat. Fala tu, Murilo. Tamo junto aqui. Meu Deus. Mano, internet caindo. Meu Deus. Meu Deus. Mano, internet caindo. Tropa. Tá saindo áudio? Ora, eu vou começar. Tropa, tá saindo áudio? Pô, pelo menos isso, mano. Até o passarinho tá saindo no áudio. Tropa. Até o passarinho tá saindo no áudio, mano. O áudio tá bom hoje. Fala aí, meu parceiro. Tô, tô. Tá me escutando, véi? Oxi. Eu tô indo lá, bora jogar uma aí. Tá ligado. Agora dá pra deixar a cal ligada. Emulei, tio, viado. Tem que, enfim, conseguir. Eu esqueci de mudar o título da live, mano. Agora... Meu Deus, eu não agucei mais. Opa! E aí, tropa. E aí, doidão. De boa? Rapaz, de boa não tá, não. Rapaz, por que que não? Fazer o que, né, velho? Fazer o que, né, velho? Tá louco, parceiro? Melhor é pra você aí, frio. Tá ligado. Mano, essa roupa aqui é da hora de jogar, velho. Que isso? Que isso? Ai, me deu... Que isso, rapaz, aqui, velho. Como aí? Ah, só tava vindo. Fica nas costas. Tá tudo aqui, tropa. Tá tudo aqui, tropa. Foi mal aí, tropa. Esquenta não, mano. Esquenta não. Sou bootzeiro, mano. Esquenta não, mano. Nem dava, pô. Nem dava. Os caras só da peito, pás. Aí vem logo os dois. Deve ver peito ainda, mano. Eu só dei peito também, mano. Não dei conta de levantar um capo. Eu só dei só um capo aí. Tá ali, ó. A ponta dali, ó. Cento e vinte e quatro. Cento e... Duzentos e quarenta e seto. Não, que eu botei a caixa e a três ali, velho. Eu dei trezentos e quarenta de dano, mano. Só que em dois não faz nem efeito isso aí. Pode falar. É mesmo. Vai levar uma vida dos dois. Só dá peito essa menina, velho. É, acho que é um macho, hein? É, essa bota. Eu tô invadindo o meu quarto aqui. Ela é uma mina três, perna. O que você quer, Alok? Menino. Só deu de eu comprar famas, mano. Famas é um bicho. Famas é um bota. Ah, tá vendo tudo aqui, tá? Tá tudo aqui, tropa. Tá tudo aqui. Tem uns dois aqui, eu acho. Não, de quem eu sei que tá falando ela. Alok? Comigo, comigo, comigo. Não. Não, eu li sim. Um tiro, não. Tem uns dois. Antes do blood. Olha aí, mano. Eu dei 154 na cabeça do cara. Fora os de 20, ele não caiu. Filho da puta. Dei mó capão de 154 na cabeça dele, baby. Esse aí de branco mesmo, esse satanagem aí. Pega aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô bravo. Não, é sério, é o mesmo, eu dei 154, fora de fim de fogo, eu coordenei ele e ele não morreu, daí. Ele tá quebrando gelo. Calma aí. Tem um tem aí, tropa, tem um tem aí, meu, tem errado aqui, velho. Eita, comi o caneco aqui, velho. Morri agora. Você é louco, tropa, eu dei 154 no cara, eu não contou, velho. Eu não contou. Só acaba, dei aí, velho. Só dei capa, eu coloquei nele, eu não contou. Fala todos, fala todos. Morri pro Guy, velho. Ah, não, velho. Olha, 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 olha a cara. Double kill. Mano, come o caneco dele. Oh, wow. dá um pulinho, dá um pulinho, dá um pulinho Ih, pulou lá pra baixo Foda que o braço vai pegar primeiro tu, né, véi Ah, menina só fica super envergando, véi Olha o gibinho brabo, tropa Tô brabo, não é só dar peito, que engraçado Não, manda ela vim dar risadinha pra mim agora de tomba Manda ela vim dar risadinha pra mim de tomba, bora Vou comer o cu dela agora, véi Ela parece que não quer aumentar a taxa de HS Ah, comer o cu dela, parinha Essa skin que é da hora, mano Eu não gostei não, pô, desse bonequinho da roupinha verde Eu gostei, dá hora pra jogar Eu acho que mais da hora ia ter que ter uma peça original mesmo Que nem tá lá no... no lobby lá A originalzinha, bota fé Aham, tem um cara comigo, vou comer o cu dele Cuidado, cuidado Dos ossos aí Ah, capão, véi Nas costas aí, nas costas de vocês Na costa de vocês aí, vai, 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 costa Que isso? Oh, meu Deus Trilhões Ah, não, mano Joga muito, mano Desceu o miado O miado pra baixo O miado tá aí, outro que pareceu fute O outro tá comigo O viado, o viadinho Tá aqui comigo Tá aqui comigo Cadê tu, Felipe? Ah, tá aí Tá aí, embaixo tá em cima ele Tá aqui comigo Vamo comer o coneco dele Vamo comer Vamo comer Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ah, não, mano Eu tô com a sense hoje Ah, moleque É, pra mim Tá, meu amor Tu é doido Eu tô com a sense hoje, véi Eu tô com a sense hoje, véi Emulador não é meu filho Tu tá com o que? É, eu sou mobile Poxa Uma conversa desse cara Mas como que é? Tá na mão Ou tá na cadeira Que você tá sentado? Também não sei, véi O cara tá bem gay, né véi Ó, ó, tem tudo Tá tudo comigo Tá tudo comigo Então não avança não, filho Só devagarzinho Ó, os cara tá me ruxando aqui FK aí, você vai cantar, véi Toma, 300 na cuca Vai de perto Ai, meu Deus Ah, não, mano Eu tô comendo caneta Poxa Ah, meu Deus Mas não é ruim, não Não, véi Não, véi É uma cabalinha Eu queria achar essa, hein, mano Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer uma coisa dessa Que caralho, véi Pelo fato desses Por quê? Ai, tropa Ai, tropa Ai, tropa Colete 3 e capão Ai pra vocês Boa ai pra nós Vou pegar essa duas aqui É só capa agora Mobile Tá ligado? Eu sou mobile também Eu também, mano Eu sou mobilezão Mobile por enquanto O computador tá Me testeado Aquele filho cranco Meu pau Tá ligado Que isso, ó Caraca, caraca O caralho que saiu com um de vida, véi Tô ai Muito fraquinho Não troca, não troca Não troca, não troca O que vocês é fraco Eu fiz emoji ainda Só vou falar pra minha piscina Agora eles ficaram Agora os caras são putos, hein Toma ai tropa Mais um colete Mais um capacete É, eles estão respeitando agora Já está comendo com o dedo O mobilezão tá insano, véi Mobilezão tá insano, véi Mobilezão Mobilezão é meu pau Virando cambalhota Eita filha do canto Filha da puta Mata sim O cara tá bravo, véi Bota mais na cara mais não Filha da puta Eita, foi mal fazer Esqueta não Esqueta não Vale cá, derrubar a live Cê é louco? Tava olho de senhora Os caras derrubaram Esses caras derrubaram a live Falou sol Ah não, 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 não vai ajudar todo mundo Ah não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não, mata ele de mim Ai Felipe, eu tava apelando demais doido Quem? É Felipe, ele já pega e tem dois Felipe, eu tava apelando demais doido Deixa eu matar a próxima também Graças Boba, ele tá ligado Tadinho galopo Bichinho Nossa, eu matei só doze Só? Não, mano, eu não peguei sala Essa quinta Ah, mano, escada da guida é foda Eu vou entrar pra tua guida aí Quer ix1, Gibi? Mano, eu coloquei o título da live Emulador sem áudio? Ninguém colou, viado Estão dormindo ainda, né? Tá ligado Mano, tu tem sala, Gibi? Eu não Como é que aconteceu com a tua sala? Cara, os caras foi sacana, sacana Os caras me tiraram da guilda Eu vou ter que tirar x1 Tá ligado? Pra pegar a sala, pegaram a sala Aí me botaram na guilda de novo Ai, ai, ai Tá querendo tirar x1 Você quer? Eu tenho sala, tenho duas Ua, cara Hummm Tocazinho Então Só que eu sou Mobile Então é mobile não, desgraçado Simulator Simulator vai Foi? Gibi? Hoje tem live Hoje tem? Eu abri o live muito cedo Eu abri o live muito cedo Tira Eu abri hoje Umas Dez horas E aqui dez horas Não tiver ninguém zoando Eu não gosto de abrir live Com a tropa Com a casa zoando Tá ligado Por que seus nomes Tá aparecendo pra mim? Seu o que? Seus nomes Eu tô vendo o nome de vocês Oxi Onde você está caindo? Esse pinguim safado aí Oh, que doideira viado Eu tô em Brasília Sozinho Oxi Como assim? Que doideira Onde você está? Oxi Oxi Nós tá no lobby Nós tá no lobby Caio Sério? Eu vou tirar um print aqui E depois eu lhe mando Pode ser Nossa, eu vou te mandar um print aqui também? Tô em Brasília, viado Que doideira Matou quantos aí? Matou quantos aí? Mentira Vivo? Tá quantos vivos aí? A gente tá aqui no lobby Mano, a qualidade da live tá boa Pra caralho Internet, né cria? Tá ligado Só o perdão que na casa que eu vou morrer Eu vou matar ele agora Só o capão Olha, entrou mais um Vamos fazer o X1 O X1 ou o X2? O X2 Ah, eu vou voltar E eu e esse cara aí? Vai o MD da frente então Então beleza Vou tomar um pau No lobby falido Vai tomar Me merda, vai Vai no emuladorzão Da Estela Tu vê o cara Tu vê o cara Se tu tiver em Namib Você vê o cara lá Não é não Na Na Mazeleta Tô louco Oi, melhor da fé Não, a gente tá aqui Olhando vocês dançar Ah, pode crer Vou trocar de roupa lá Então eu já trouxe Pode passar Esses dois caras Falou? Beleza Abri live muito cedo E o cara E o cara me tirou Da guilda Ah Quer entrar pra mim aí? Peraí Vai Eu vou criar Vou criar Vou criar Vou criar Só pra ver se você está bolando Tá legal Fica solo Fica solo Fica solo Fica solo Fica solo, Murilo Fica solo O áudio tá bom Mãe ninguém vê na live Ai Vai Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Solta o som Fica solo Fica solo Fica solo Fica solo Fica solo E aí 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 Meu Deus do céu 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 Obrigado. 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 Fala aí, Loki. Agora arrumei o áudio. Agora arrumei o áudio. Epa, conectei aqui o outro fone com o PC, mano. Tô aqui a gravar. Eita. Eita. Então aqui, já tenho aqui uma câmera, só falta o microfone, pá. Pra tá celular aqui. Depois aí criou um canal também, mano. Aí, mano. Loki, seu viado. Eu só fui buiá, mano. Só dois jogos aqui não foram buiá. Eita. É teclado e mouse no celular? Aham. Ah. Obrigado. Tá em live agora? Tô. Tô indo lá, tô indo lá. Agora sim, tá ligado. Arrumei o áudio, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tô indo aqui na sua live agora mesmo. Ok, Daniel. Tô no emulador, tô no emulador. É que eu esqueci de mudar o título, mano. Só isso. Não tem delay. A live não tem delay, não. E tem um pouquinho, eu acho. Tem um pouquinho de delay. Eita. 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 Ah, não, velho. Mentira, tropa. Cadê o capa ainda, velho? Ruxa aqui, mano. Que mentira, mano. Eu dei capa nele ainda. Desculpa, desculpa. Voltei, mano. Eita, miséria. Desculpa, meu pai. Desculpa. Desculpa, meu pai. aí sim eu vou fechar a live porque eu abri muito cedo a mentira a mano que é isso cara não tá contando meu capa jpff e aí mano só visão vim pela live do vanquilha mano mano eu não fiquei rodando não velho já deixei o like mano salvezão mano eu não tava rodando não o que é que é bom e aí eu vou deixar o trabalho fui eu valeu loco nossa nem comprei nada aqui aqui aí cima valeu troca aqui nem uma salve david santos tamo junto eita porra mano nem cumpri a arma nem cumpri nada tem aqui um conosco se vai ai mano tu deixou aqui gel desde quando gel ai mano eu não tenho nenhum vel toma aqui dois tem um quarto mano deixei aqui eu não tenho nenhum gelo filha da puta mano filha da puta mano filha da puta 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 vamo queria ta em live mano valeu mesmo loki tamo junto tamo junto mesmo tamo junto mesmo Os caras já voltou lá, mano, os caras já voltou, nossa. Não comprei arma, viado, que isso? Alguém pôde me dar arma aí? Eita. Dá uma arma aí, mano. Já tô no P40 aí. Eita. Preciso de arma? Não tem arma não. Dá uma arma aí, mano. Dá uma arma aí, por favor. Tô sem arma pro lado. Manda salve, salvezão pra Davi Santos, mano. Tamo junto, querido. Eita. Tá saindo um áudio, né? Tá saindo um áudio sim, tá. Tá saindo um áudio. Mano, não tá saindo um áudio. Tá saindo um áudio, tô aqui, mano. Tô aqui assistindo. Tá saindo um áudio sim. Tá beleza, mano. Tá beleza. Chega pra queimar uma dose da desgraça. Tamo junto, troca. Joga comigo, que ar, mano. Que ar! Mano, é a primeira live do emulador. Eita, fiado. Pega o outro cara, vai botar a cara, vai botar a cara. Vai salvar, não deixa eu salvar não. Vou pegar o outro cara que tá aqui, tropa. Cara que eu jogo, mano. Eita. É isso aí. Deitei dois, né? Eita, três. Eita. 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 Comeu a caneca dentro. Só avisar o ruim a FF. Vim pelo Vanquilha. Mano, valeu quem tá vindo pelo Vanquilha, mano. Tamo junto. Eita. Eita. Faltou eu fazer minha live. Aí, mano. Vai tá live aí, mano. Só precisa ir aí, mano. Preciso comprar o microfone primeiro. Depois é o que eu faço. Microfone. Pra comprar o microfone, é. É. Dá pra ver o dia que nós vai jogar. É hoje, mano. É hoje. É hoje. Eu vou frotar mais. Tá ligado, mano. Vou mandar aqui o som. Nem gelo eu comprei, velho. Tem vaga no squad? Tem. Tem, mano. Três aleatórios. Três aleatórios. Doido. Eita. Olha aí, olha aí. Tem vaga, mano. Eita. Tem vaga, mano. Tá aí o cara. Tá aí o cara. Lançando. Puxa. Não. Não. Nele. Puxa. Não é droga. Tem um. Essa é andali. Primeiro. Eita. Felipinho, olha o chat do Valkyrie. No chat aqui. Depois eu olho, mano. Depois ele vai, tropa. Eita... Felipinho, olha o chat do Valkyria, Oxi! Já vi. Eita mano, não vi o chat. Depois não vai na live do Vanquilion pra não ver. Já. Depois não vai na live do Vanquilion pra não ver. Meu Deus do céu. Nada, essa skin é da hora mano. Vai tomar Sasquidoy do moderador. Os caras que estão se aproximando aqui. Os caras que estão se aproximando aqui. Os caras que estão se aproximando aqui. Vamos ver se está vi cara aqui. Está vi cara não, está vi cara não. Ih. Serapelão. Não, brusera, pelão. Ei. Tinha um comigo aqui pai. Eita. First blood. Double kill. Ah mano, travei. Eita gente. Refrigamos o jogo. Eita gente. Refrigamos o jogo. Eita gente. Eita gente. Refrigamos o jogo. Vamos lá. Tá certo amigo. Ai. Vou correr pra cá. Boia. Aí mano. Tem uns cara. Vai dar uma barrigada lá ô mouse. Dá uma barrigada. Vai dar uma barrigada. Aí ô aliado. Segue. Aí mano Deve deitar igual assim Mano travou Travou E agora? Tropa travou Travou o emulador Travou 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 bem travado Vai liberar o código de equipe? Claro mano Só vou ter que Bugou foi tudo aqui Aí velho Travou tropa Meu Deus Que porra que deu aqui velho Travou Travou tropa Ah mano Que porra Vim pelo VX unlock Ei Mano travou o bagulho Meu Deus do céu Valeu tropa Que ele tá vindo pelo vanquírio Valeu tu também Ó Ó Farpas Estão acontecendo Eita Mano eu tava indo X1 Né velho Regulador Não pode entrar Os caras não saem Pula Mano Até o passarinho sai no áudio agora Não tropa Quando buga Demora um ano pra ir velho Demora um ano pra ir Quando buga sim Chuva de farpa Tá ligado Grapa Buga Buga muito Quando acontece isso Buga Eu não sei se eu vou ter que fechar de novo Eu não sei porque que bugou Vem Aí ó Fechou Fechou Amulador Mano alguém quer ver react Alguém quer ver algum react Alguém quer ver algum react Agora tá indo mais rápido Eita Solo versus duo Amassei Vocês seis irmãos Opa Farpas Meu mulador não quer saber ele abrir mais não Bugou Bugou tudo Ah não Não vai abrir mais não Oi Não vai abrir mais não Já era Tropa Aí tropa Não quer abrir mais Não vai abrir mais não 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 Eu não tava assim, velho, tava no 200 e pouco, eu acho. Qual que é melhor, tropa? Seu Carlinhos ou... Qual que é bom, qual que é bom? Qual que é bom, qual que é bom, qual que é bom? Qual que é bom, qual que é bom, qual que é bom, qual que é bom. Caralho! Caralho! Oh galera, amanhã eu vou assar uma carne aqui em casa aqui, se estiver de boa, sss assa a na de si também. Opa, fala-te morir! Ah, é o Pitit muito! Ah, o pititú Tô me dando pititú Quem quiser comprar o pititú aí Pititú desse aí é 300 reais Coisa novidade, coisa diferente Playbook já tu usou, Daná Maconha Eu não entendo muito de carro elétrico Não, mas isso aí eu acho que tá carregando Eu não entendo muito de carro elétrico Não, mas isso aí eu acho que tá carregando Humor, humor, pessoal Pedeu, pedeu Ê, pai, isso até eu, velho Vai tomar no teu maluco Beleza, mano De boa, mano De boa Muito bom Olha lá, olha lá Fica frio aí Caralho, mano Eu acho engraçado quando vem gente da cidade aqui Apareceu um carro da prefeitura aqui Com dois homens dentro Parou e eu bem parado O senhor não tá em isolamento, né Olhei bem pra cara e eu falei Se isolar mais eu aqui só se enterrar agora Da onde vem a miséria, porra é? Ele não tá comendo ração esse carroço Se ele tivesse comendo ração era lapado Ô louco Nossa, que burro Na rua da Sanacre No bairro Santa Inês Ai, que viadinho Olá, velho Olá, velho A galera gosta daquele bom dia Bora trabalhar Bora, tomar uma Bora, culpado Fica Que que é isso, cara? Caralho, igual uma tortuguita, velho Que porra é essa, velho? Se fudendo Quando tô de frente parece que tô de lado Quando tô de lado parece que tô de costa Quando tô de frente parece que tô de lado Porque tem dinheiro Ah, não, né? Se eu vou tomar hate Dinossauro lá grandão, velho Ele é grandão Mas vai entrar na porrada Eu não vou arreglar pra cá Qual que é, mano? Sabe, rapaziada? É isso aí, é isso aí Mano, é muito triste vir falar o que eu vou falar aqui Mas é isso que vocês leram no título Eu odeio Free Fire Desde quando eu decidi parar de jogar Free Fire Você só anda me sacaneando Tem criança que vai no Instagram do meu filho Comentar coisas absurdas Vocês floudaram tanta coisa ruim aqui no meu canal Que meu canal caiu numa blacklist E aí o YouTube analisou vários vídeos Inclusive eu perdi o vídeo do meu filho E eu não acho isso justo comigo, mano E eu acho que tá na hora de desabafar sobre isso, mano Rapaziada, olha só Isso aqui é muito sério, certo? Recentemente a gente recebeu uma onda de ataque muito grande Tanto é que meu canal caiu numa blacklist Meus vídeos não vão ser divulgados Não vão pegar o menos tanto de like Enfim Vocês vão observar que nesse vídeo aqui vai ter muito pouco like E o motivo já tá aí, certo? Eu tinha pensado em desistir do canal E comecei a procurar alguns outros meios De, sei lá, continuar fazendo vídeo, certo? Mas não consegui achar nada E aí eu comecei a olhar Mano, eu saí do Free Fire Isso tudo aconteceu depois que eu saí do Free Fire E por que a galera tá ao lado comigo? E aí eu revendo meus erros Eu percebi que eu não fui sincero com vocês Em dizer um dos reais motivos De eu ter desistido do Free Fire Eu vou falar algumas paradas Algumas pessoas vão ficar chateadas Mas é a verdade, mano Eu não vou guardar isso pra mim E tá na hora de falar, certo? Vocês podem observar que Eu nunca apareci em nenhum evento da Garena Eu nunca apareci em quase nada da Garena Quando a Garena me chamou a primeira vez Pra um campeonato mundial do Free Fire Foi o primeiro streamer a ser convidado Caralho, peitão, hein? Eu deixei a uma Dani ir no meu lugar Depois me convidaram de novo Deixei o Idizão ir no meu lugar O primeiro streamer que a Garena chamou Pra narrar um campeonato oficial Foi eu e eu deixei a oportunidade De pôr o gato Então eu acho que a única vez Que eu apareci oficialmente na Garena mesmo Foi quando eu fui anunciado pela PEN Certo? E eu nunca revelei esse motivo pra vocês Por que que eu não apareço Por que que eu não entroso Por que E a real, mano Porque eu acho que todo jogo Quando ele começa Existem alguns fatores Que são Devem ser respeitados E lembrados sempre com carinho E é o caso do Free Fire Quando a gente começou Eram quatro youtubers Eu, Shin, Crush e Caio Certo? Eram esses quatro Não tinha outro Pra você ter noção Tem os caras que vocês acham Que é os mais antigos O God Os caras foram começar a jogar Depois de quase quatro meses Que a gente já tava jogando Cês tem noção De que a gente pegou o Free Fire No beço A importância que esses quatro youtubers Ave Maria O bicho é bom E os meus amigos, mano O único que continua Sendo respeitado E tudo lembrado sempre Sou eu e o Crush E eu nunca achei isso justo Nunca achei isso justo Tem o Shin, mano Sabe? Tem o Caio E é uma galera que merecia um respeito Então um dia eu virei pra galera E falei Se vocês não chamarem Os meus amigos Não precisam de me chamar E foi assim Eu sou um cara Extremamente leal Aos meus amigos Rapaziada Extremamente leal Pra tu ter ideia, véi Eu desisti do prêmio De melhor streamer Do ano passado Pra dar oportunidade Pro Serol Concorrer Porque ele tava com Dois mil inscritos Dois milhões de inscritos E eu falei Cara, se ele ganhar Vai dar uma visibilidade Muito grande Eu já tô com sete milhões Por que que eu não posso Eu abandonei meu sonho Pra dar uma oportunidade Pro meu irmão Certo? Então esse é o nível De pessoa que eu sou Pra mim A minha maior qualidade É a minha lealdade E quando eu senti, mano Que o Free Fire Só era hype É só a galera que Que tava ali no meio Raipado e tudo Era chamado pra tudo E os meus amigos Cara, tem uma cena Que eu nunca vou esquecer Eu tava num camarim De um evento Onde tinha vários Influenciadores de Free Fire Várias pessoas E o meu irmão Tava na porta do evento Pedindo pra entrar E não conseguia Porque o nome dele Não tava na lista Sabe o que eu fiz, mano? Eu entrei no banheiro E comecei a chutar Por que? Dentro desse camarim Tinha menina Que nem sabia O que era Free Fire, véi E meu irmão Que tanto batalhou Lá no Inesco Mas acreditou No potencial do jogo Não tava lá Junto com a gente No camarim Entendeu? Então Eu falei, cara Não adianta Vocês me chamarem Se não for pra chamar Meu irmão Se não for pra chamar O Shin Graças a Deus Hoje o Crush Tá aí Bombado na Laude Tá ligado? Mano, o Caio O Caio Tá fazendo live Mano O Xinho O canal dele Caiu na Blacklist Absurda, mano Tipo, tava no abismo O canal dele Certo? Então, véi Eu vou falar pra vocês Esse foi um dos principais motivos Nove quilos Porque todo jogo Vamos colocar aqui Um jogador de futebol Beleza? Um jogador de futebol Quem foi mais importante Pro futebol brasileiro? O Pelé ou o Neymar, mano? Sério Quem foi? Cara, se você é novo E ama o Neymar Você vai falar que foi o Neymar Mas quem sabe a importância Do futebol brasileiro Que foi reconhecido lá fora Mano, e tudo Fez o futebol brasileiro É o que é hoje Foi o Pelé, mano Entendeu? Então, existe Isso é a diferença Todos os mundos dos games Os caras que começam Os caras que são importantes Pra comunidade Mano Vocês me perguntam Pô, Piu Por que você não dá código Mano? Por que você não Porra Você podia ter o Instagram Hypado Você podia ter isso Eu falo Pô, mano Eu não fico lá Igual um idiota Dando código Em dois por cada foto Porque O meu irmão, mano Nem ganha Nem ganha o código Então, velho Eu fiquei com isso na cabeça Por muito tempo E guardei isso Pra dentro de mim Por que? Por que eu guardei isso Tudo dentro de mim? Eu não ruxo assim, mano Nunca dá certo Eu senti aqui Eu queria mudar isso Em algum momento Eu queria Falei, caralho, mano Se um dia Eu conseguir falar pra Garena Pô, mano Reconhece os caras lá, velho Aí, me chamaram pra fazer Essa história do Free Fire Teve um vídeo que saiu No canal oficial da Garena Me chamaram pra fazer o bagulho Eu falei, não vou, mano Não vou, tá ligado? Não adianta Meus irmãos não estão lá Eu não vou O crush foi, tá ligado? Fiquei muito orgulhoso do meu irmão Mas eu falei, eu não vou Entendeu? Porque pra mim O que eu represento pro Free Fire É a mesma coisa que o Shin E o Caio lá atrás representam Tá ligado? Então se eles não estão Pra mim eu também não tô, velho E que fique de exemplo, mano Pra todo streamer Porque se um dia seu hype passasse Se um dia você caísse Se um dia sua live parar De estar cheia Mano, a Garena também não vai te chamar pra nada Não vai te reconhecer pra nada Então você vai ter que ficar A sua vida inteira se matando aí Pro hype E o que eu queria que a Garena entendesse, mano É que o seguinte É muito fácil você gravar Free Fire Fazer Light Free Fire Hoje Que o jogo é estourado E lá atrás, mano Que só tinha mato Que não tinha ninguém assistindo Fazendo live pra mil pessoas Por que que não tinha ninguém? Entendeu? Reconhece os caras, mano Que acreditou no jogo Tá ligado? E quando eu falo isso Eu não falo de mim Porque eu, mano Eu tentei fazer a diferença pro cenário Eu tentei, mano Ó, com todos Mano, tudo que eu fiz, velho Tudo Desde denunciar a bagulha O escroto que os caras usavam Que fui totalmente taxado Perdi amigos Fui ameaçado E os caralho E a galera em live Fazendo piada, mano Aí vem um idiota Fala Só que é hype Tá ligado? Só que é hype E aí Fui ligado Mas só que é hype E aí o final dessa história, mano Você já sabe, velho Eu parei de jogar, velho Certo? E o que eu ganhei com isso? Os caras denunciando na minha live Os caras flow dando palavra aí Derrubaram o vídeo do meu filho, mano Eu já falei Amanhã Eu vou postar o vídeo do meu filho E tô nem aí, cara Certo? Cês fizeram o YouTube É analisar vídeo por vídeo Meu Mano, eu perdi vídeo aqui Com 16 milhões de views Entendeu? Perdi vídeo Caiu a monetização Caiu o vídeo Eu não tô triste com vocês, mano Mas eu queria que cês olhasse tudo que eu fiz Sabe? Meu Deus do céu Eu queria que cês olhasse, mano A quantidade Da Garena Uns ex-funcionários A galera que trampava lá E eu percebi, mano Que o erro não é da Garena Tá? Isso que aconteceu com o Chin Não é por conta deles Aqui da Garena Brasil E sim é uma demanda Que vem lá da China Uns caras lá de fora Porque, mano Também não fazia muito nexo Eu nunca expressei essa opinião Eu nunca falei sobre isso E os caras não tem culpa disso Tá ligado? Porque eu mesmo Que tava vendo a situação Eu nunca me coloquei Nunca falei E também Vamos ver qual a tropa Qual que deve haver Fala, minha filha Sejam bem-vindos Me dá-vindos Salve, minha tropa Chegamos no carro da Los Grandes Insano Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no carro da Los Grandes E eu tô aqui hoje com o GBzão E o GBzão Tá ligado? Que ele quer trollar o Mamal Família, cheguei aqui na Los Grandes Mano, onde eu vou O Mamal tá atrás de mim Me dá um código Me dá um código Código Eu vou cagar O Mamal tá atrás de mim Mano, vou trollar o Mamal Vou pegar o filho aqui, ó Mas já vai trollar o Mamal Ele falou assim, Ismael Eu quero dar um jeito De pegar o carro do Mamal E nós vamos fazer uma surpresa pra ele Nós vamos viver Lampar o carro dele de código Vai cheio de código Tudo Código, código, código Então foi o seguinte Você tem que pegar o carro com ele Falei, beleza Mamal confia muito em mim Falei, Mamal Ele não dá esse carro aqui Olha aí, ó Falou que o Free Fire não dá pra tudo Olha o carro do Carro de Gui Família Carro de Gui Se preparem Carro de Gui E aí o Free Fire não dá nada É, a família Chegando na casa da Los Casa do BM, ó Toyota Tem uma galera joga Free Fire aqui na portaria da casa Olha o carrão do bicho, ó A galera joga Free Fire Você me pergunta os códigos Perguntam não sei o que Vamos ver se eles vão falar alguma coisa Normalmente eles ficam de noite aqui Podia ter gravado aquela cena Você correndo aqui, né? A pessoa tropeçar lá em cima Você não para na cancela aqui Opa, tudo bom? Beleza? Eu vou na... Eita Não, eu tô... Como assim, companheiro? Ah, é... Levi o nome dele Levi Tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Olha o código em tropa Já pega aqui Olha só Opa Opa Onde tem carro, Mamau? Cheguei, cheguei Mamau tá botando, tá, bonada, hein, família Ó As ideias do Mamau, família É claro! Vale, vale sim! Trollar esse carro cheiro de areia, esse cara foi pra praia no carro Mano! Vou dizer, viu? Trollar esse carro aqui, tá muito bonitinho Mamal comprou essa semana, vamo... Ó o bicho tá comprando carro novo velho Caralho, ó aí tropa Boa, cara! Respeito, gordão, tropa Não tem ninguém! Oi! E aí, tudo bem? E aí, gente, gente, gente... Boa! Salve, salve! Chegando, tropa É verdade! É, tropa Vai pegar esse bagulho virado, tropa Se eu pegar esse bagulho virado pra mim, eu vou bagaçar, vamo... Puxi... Que graça, vamo... Alô, tropa Ele é game Calma, calma Suave, mano Como é que cê tá, papai? Amigão, cê tá bem, amigão Da hora, mas já chega assim com a câmera Não é, cara Não é, cara Tá ligado, cenota Rapaz, vim te contar, cê tá demais, hein? Tá bom Cara, acordei agora Tá dormir real? Eu vou fazer o quê? Olha cá, olha Azuzão Respeito Ué Direita Ó De esquerda Você vai mexer igual no... A setinha de lá vai mexer no retrovisor de lá Ah, bravo Tá vendo? Agora, esquerda, direita... Ih, olha lá, tropa E aí, Netinho e Crips États e Martins NET, Martins A Maela é mobile, filho Mobile Mobile Cheio de baixo, tropa Que de de macho Modal Ó Eu tô aprendendo com a Maela É que tá tudo junto, cê tá Mas de boa Eu esqueci de mudar, mano Foi mal, mano É de baixo, vambora Vambora, doido Tá louco? Deixa eu pular aqui, tropa Mamão perdeu o carro Ela perdeu o dinheiro Tem um anjo também Tem um anjo de mamão ainda Nossa, nem tá sujo o carro do carro Me deu o carrão, tropa, carrão Carrão, tropa E aí Live Mal, mal, vai passar mal pro parceiro A casa caiu Tô em live, não vou comer Chegamos, família, chegamos com o carro Aqui na Perfect Multimarcas E é o seguinte, os caras estão preparando Vamos ver os codiguinhos aqui, chega, chega, tropa Ó Vários codiguinhos, família Vários codiguinhos Eu me enchei o carro do Mau Mau dos Codiguinhos, família Esquece, Mau Mau encheu meu saco Ficou falando com o Codiguinhos o dia inteiro E agora, mano, ele vai ter Codiguinhos no carro dele É essa a ideia, prepara É, você vai pegando, ele vai tomar você colocando Você coloca bem aqui, ó Ó lá, tem o Codiguinho, ó Começando, eu quero começar Eu vou começar aqui, tropinha Não dá, irmão, não dá Codiguinhos pra vocês aí, hein Já vai resgatar esse daqui, esse aqui é pra vocês, hein Já pega que vai ficar o aço, tropa Eita Eita É, é, codiguinho tudo falso, tropa Não dá pra resgatar Ô, tropa Eu tô falido, tropa, preciso de código, tropa Pode colar, né, codiguinho Vou colar, tropa Vou colar minha tropa Já era, família, codiguinho Bunda, diguinho Ó, ó Ó, tô batendo no seu carro, tá Corre atrás, corre atrás de mim Ah, você não queria codiguinho, Mau Mau? Tá aí, meu parceiro, só resgatar Nós vamos colocar no vidro No vidro na frente, no vidro em trás, ó Nossa 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 Coloca vocês dois, dá pra colocar Bota, mano Tá bom? Mau Mau quer codiguinho, né, Mau Mau? Olha o que o GB fez com o tiro Aqui, ó Ei, Mau Mau, vem resgatar, vem Bota um pra cá no meio, aí Caralho Vira aí Desce o codiguinho Desce o codiguinho, moço Desce o codiguinho, hein Ah Perdeu o celular, mano? Olha os carrega Olha o GB Perdi o meu celular O GB tá seguindo vocês e não segue nem nós Esse brasileiro tá seguindo vocês É mesmo, mano? Aí Então você me chama lá pra gente trocar ideia Pra gente jogar uma partida depois lá, demorou? Vamos junto Rapaziada, mano, não deu outra Na hora que chegar na casa já não tem mais nenhum cordiguinho Já resgatou Exato, né Aí, tropa Ave Maria Ah, até que ficou massa Até que ficou massa Até que ficou massa É, F5 não dá dinheiro Aí, ó Tem muita Ah Gordão E aí, patrão Corre aqui Ficou top, mano Achei da hora o carro Eu falei que eu baixei a roda Não tira, sabe que é tomada? Sabe nada Ele falou pra você Ah, mentira Eu me mandei a foto, mano Da roda batida, velho Você sabe que é tomada? Eu me mandei É? Igual o carro dele? Igual a chave de pneu? É, igualzinho Aí, eu mandei um ótimo serão Falando, mano, pra você ver desculpas e tal Aí você pode pagar Aí ele respondeu Falando, mano, mas você se machucou? Eu falei, não, eu machuquei não Nossa, velho Eita, troca Ih, ah, meu coração E aí, GV Não dá, esquece O que você acha que o Mamão vai pensar? Sei lá, acho que vai ficar Eu acho que vai ficar Vai ficar em choque Vai ficar assim, mas eu acho que vai ficar feliz Codiguinho mandando pra galera, olha Vamos chamar o Mamão então? Vambora, chega lá Será que eu tava sanando algum codiguinho daquele? Ficou bravo Não dá, né, tropa? Eu vou tomar as que dá Meu carro, filho da pé! Carro de gui! Carro de gui! Carro de gui! Vamos voltar logo Desculpa aí, demorou com o seu carro, irmão A gente só foi dar uma voltinha, tá ligado? Ô, GV, o que cê fez? Nossa, viado Irmão, você me pediu Você me pediu o codiguinho, pediu Tá aqui o codiguinho pra cê, meu parceiro Tá aqui o codiguinho pra cê, meu parceiro Aí, copa, carro Resgata o codiguinho agora aí, meu parceiro Pega o seu celular aí Resgata o codiguinho aí, meu parceiro Imagina você andar na rua Vai tá valendo, vai tá valendo É todo É verdade Tá valendo, tá valendo Fala aí Família Pô, mamão, desculpa aí, mano Eu peguei o carro dele Pra ele na rua, mano Que ele emprestou Tá ligado? Mas amigo, codiguinho, mano Tá ligado pra galera agora Imagina uma montanha de gente Tirando foto do seu carro na rua Ó, ó Só pra resgatar No caminho, os moleque já parou E resgatou Uns três já Os porteiros resgatou No condomínio aí também Aí, os porteiros Aí, ó Eu gostei, mano Eu gostei, mano Ficou gostosinho, papai Ficou gostosinho Ó Ó Papo reto, rapaziada A única coisa que eu não gosto de brincar, mano É... Carro, comida, dinheiro com mulher, mano É isso, cara Ó Dentro do carro Dentro do carro ele também Dentro do carro Carro de quem? Para pensar, o carro valorizou agora. Quantos carros de quem tem? O carro tá valendo o dobro, família. Tá valendo o droga. Vamos lá, moral. Tá valendo o topo. Zoeira, papai. Tem batido na roda, não. Nossa, meu parceiro. Relargo aqui dentro, caralho. Caralho, RGB. Eu sabia que você era braço, mas... Ó, RGB, não foi o Whisky que dirigiu, não, hein? A vontade de chorar é grande, mas a de rir também é grande. Meu Deus do céu. Uma foto toda da roda, não foi? Maumau tava desesperado, ele achou que a trollagem era estourar os pneus do carro, velho. Eu vim mandar um salve pra tropinha, que tá chegando no meu canal. Se você se inscrever e deixar o like, eu deixo você pegar no meu Bilal. Salve, rapaziada. Farináticos aqui. Mano, já chega arregaçando o dedo no like. Meta de like, 30 no like. Like aí é de graça, família. Primeiras partidas ali. Olha direitinho, ó. Do nada começa a brotar um time ali, ó. Ó. Os negros vêm muito. Não, pra deixar assim, porque esse cara vai pensar que eu uso muito. E como é que tá a CDB aqui, velho? O Flamengo jogou demais agora, que partida insana. Começou a primeira queda do dia, Murilão. Que partida emocionante. Caralho, ó. O Flamengo. Caralho, olha o tanto, ó. Dexter, já separado. Morato também no canto direito. O porcão vai fazendo a limpa. A equipe da Nil parece que vai avançando no melhor. Ó a Nil, tropa. Ó a nós aí. Uma mistura de tropa de elite avançando e progredindo de casa em casa. Já encontraram o primeiro. Vão pra cima. Tô com a mobile, tropa. Só uma boa. Seu companheiro já viu, Dexter tenta pegar o veículo. Toma aquela VSS. Tando bala pra cima no Dexter, mas ele já deu linha na pipa, Folhinha. Tropa, vamos ver se o emulador abre Já chega de ver vídeo Dois anos para abrir um lado Fico uma hora e vinte de live E eu acho que já vou até fechar Porque vou ter que fazer uns corre aqui Eu vou abrir live quatro horas Eu acho, quatro horas é tarde E eu vou mudar o título e colocar Thumb, que agora dá Agora dá para pôr Thumb, agora sim O malandro não quer saber de abrir não Tropa, na verdade eu já vou fechar a live Tropa, valeu mesmo Loki por ter trazido para uns inscritos Aí, tá ligado? Vamos junto aqui Tropa, eu vou fechar a live aqui Porque já deu a hora Aí sim, mano Tá ligado, mano Falou, puta, tamo junto De tarde eu mando o título da live Coloca o Thumb aí Tchau, tchau